Xodó da torcida do Flamengo, com suas ótimas atuações, o atacante Gabriel ganhou uma vaga no time titular e no coração do torcedor rubro-negro. Principalmente depois do que ele fez na última quarta-feira, né? Na vitória sobre o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Ele chama a atenção pelo que faz com os pés. Gabriel! Gabriel! Mas se olharmos para o rosto, tem uma outra habilidade, a de sorrir. Porque é para ser feliz que o Gabriel joga. A alegria ainda é para o futebol. O Gabriel! Gabriel coloca o Flamengo na frente! Eu estou aqui ao lado do Gabriel, vou te falar que muito flamenguista adoraria estar no meu lugar, né? Xodó do Flamengo, não é isso? Ainda não. Gabriel fez cinco gols só no mês de outubro, foi o cara da vitória sobre o Atlético Mineiro no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. E deu muito o que falar essa semana por conta desse lance aí. Aí o Gabriel engadou o Marcos Rocha, encostou o Ed Carlos, Gabriel, outro grilo em cima do Marcos Rocha. Tá meio que sozinho, só agora tem o Nixon. Ed Carlos tá marcando. O garoto vive em grande fase. Tentou a jogada de nível igual. Foi o campeão! Deve o lado! É peralde! É peralde o Flamengo no Maracanã! Consegui dar um toque de cabeça por cima e ganhar a bola na frente. Depois pedalei, em desequilíbrio, botei a mão no chão e continuei. E fui levando, conduzindo a bola. Aí foram fechando. Eu puxei com a direita, dei outro toque e entrei no meio dos dois. Mas, infelizmente, o Josué escorregou e me derrubou. É peralde! É peralde o Flamengo no Maracanã! O Gabriel sozinho fez um salseiro! Partiu, Chicano, bateu! Muda muito fácil também de direção, né? Deu pra ver no lance do pênalti como ele mudou. Ele dá tapa na bola, ele vai mudando de direção, ele vai pro lado, vai pro outro. E tu não sabe pra onde é que o cara vai. Pois é, jogando desse jeito, o cara da pista é de onde veio. Hoje você joga no Maracanã, treina aqui no Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro, num gramado verdinho. Mas como é que era antes? O barro, o asfalto, o meu verdadeiro piso, né? Pés no chão. De um menino que cresceu na periferia de Salvador, achando que futebol era uma grande brincadeira. Foi assim até os 19 anos, quando, enfim, chegou a hora de calçar as chuteiras. É, jogava na Vazia, e dois colegas meus, o Bezenho e o Léo, jogava no clube onde o presidente do Bahia frequentava e tinha o time. E me chamaram pra jogar lá, e eu falei, na primeira semana eu falei que era aniversário de meu pai, era mentira, que eu não queria ir, era um pouco longe o clube. Aí na outra semana eles foram lá na porta, não tinha como mentir, aí me levaram. Nesse jogo foi três, mas eu fiz os três, né? Imediatamente veio o convite do então presidente do Bahia pro Gabriel jogar no clube. E lá foi ele, campeão estadual e uma das revelações do Brasileirão em 2012. O Souza vai rolar pra quem vem de trás, ó, pro Gabriel, pro Gabriel, pro Gabriel! Gol! Olha aí o Bahia com o Gabriel, faz uma boa jogada de vidro, uma bota pro gol! Gol! Até chegar ao Flamengo no início de 2013. De lá pra cá, Gabriel foi comandado por seis treinadores. Mas pouco ouvimos falar dele até a chegada de Vanderlei Lichemburgo. Você acha que esse teu grande momento hoje tem relação com a chegada do Vanderlei Lichemburgo ao Flamengo? Com certeza. Ele vem me dando uma confiança muito grande pra jogar. Vem buscando uma melhor colocação pra mim dentro do campo, pra que eu possa ajudar a equipe. E bota ajuda nisso. Gabriel fez gol nas duas vitórias do Flamengo sobre o América de Natal nas quartas de final da Copa do Brasil. Marcou um no Cruzeiro. Gabriel livre, tocando de primeira. Dois no Inter. O Gabriel na segunda trave. Gabriel de novo! Gabriel! E foi decisivo contra o Atlético Mineiro. Sempre tentando jogar como um menino da Várdia. O improviso que a gente dá pelada faz sem responsabilidade. Perdeu a bola, o amigo vai falar nada. E a gente traz isso pro futebol profissional. Agora voltando a falar de Copa do Brasil, quero saber o que você espera aí pra esse segundo jogo contra o Atlético lá no Mineirão. O Caldeirão. Caldeirão que vai estar lá. Jogo difícil. Fique do Atlético muito técnica. O que o torcedor pode esperar do Gabriel? Acho que disposição. Disposição nunca vai faltar. Sempre correr bastante. E se der pra fazer algo diferente, a gente vai tentar lá na hora. E se conseguir, vai dar trabalho. Eba, Aninha, retado de bom esse, hein? E olha, ainda hoje aqui no Esporte Espetacular tem a reportagem sobre a primeira...